Fala galerinha do Minecraft, hoje eu vou te ensinar a fazer um portal do Ender Dragon É isso daqui, você pega isso daqui, vocês sabem, é o portal do Ender Dragon E também o olho de Ender E agora vocês vão aqui, podem ir pra qualquer lugar E você bota um desse jeito aqui, ó, bota um desse jeito, esse daqui, ó Olha, aqui, e 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 aqui, olha Todo o negócio, ó, todo o olho do Ender, e fica assim, ó, igual como tá esse daqui Aqui, ó, você bota um, para o lugar onde, onde você, você botou o portal do negócio do Ender Dragon E aí, você faz isso E você faz isso Pronto, é muito fácil E aí, isso é verdade, ó, olha o Ender Dragon Viu? Olha, bem ali em cima Então, você, se você, se você, eu tô ensinando pra quem não sabe fazer um portal Ó Olha, olha o Ender Dragon, olha o Ender Dragon, olha o Ender Dragonzinho Então, o vídeo acaba, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like aí Porque esse vídeo foi Pra quem não sabe fazer um portal do Ender Dragon, ok? Então, isso Tchau